Olá a todos, eu sou o Mambrini da cidade de Franca, estou aqui com a minha esposa Maria, minha filha Rafaela e o meu filho Marcelinho. Nós estamos passando aqui para desejar a todos um feliz Natal, com muitas bênçãos, com muita saúde, com muita alegria, que o menino Jesus possa renascer em seus lares e nos seus corações, é isso mesmo? Isso mesmo. Bom Natal, né Rafaela? Manda beijos, coraçãozinho para todo mundo. E um feliz Natal! Feliz Natal! Parabéns para o menino Jesus, parabéns! Gente, obrigado a todos. Beijão, muito obrigado pela atenção e 2022 também, com muita saúde, com muita alegria, com muito sucesso, vencendo todos os desafios. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, tchau!